Procurar estrelas no meu quintal Encontrar estrelas presas no varal Apagar as nuvens pra lua acender Isso faz sentido se for com você Escutar o sino, um solo de blue Tomar um sorvete, lá no polo sul Achar engraçado meu time perder Isso faz sentido se for com você Tô fazendo braile pra te entender Um livro de receitas Já comecei a ler Aquela roupa pop Já pensei em comprar Faço qualquer coisa pra te acompanhar Já comecei a ler Já comecei a ler Já comecei a ler